Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês, desta vez com o novo lançamento da Jeep. Estamos falando da nova Commander 2022 SUV 7 lugares, modelo novo, carro muito bacana, uma precificação muito interessante, uns opcionais aí bem legal do carro e falando nos 7 lugares, carro sensacional aí para a família, né? Estamos falando de uma Jeep com motor turbo flex de 185 cavalos, carro muito interessante. Você vê essa frente aqui é até semelhante da Compass, mas da frente para trás é totalmente outro carro, tá? Muito bacana, a gente vê o Commander escrito aqui na lateral e o carro nessa configuração está muito lindo, tá? Carro preto com os fios cromados, o interno bicolor, que vocês vão ver, o interno desse carro está lindo demais. De todas as Commanders que passou aqui na loja, esse daqui é uma das interiores mais bonitas, tá? Carro muito bacana, a gente vê esse filete cromado aqui atrás também, extrema elegância. Dar mais uma giradinha aqui para vocês, mostrar um pouco mais, detalhe ali dos faróis em LED, lanternas em LED, né? Os faróis também são em LED com projetor. Detalhe das rodas, muito bonitas, freio a disco nas quatro rodas. Carro ficou muito legal, tá? Os faróis aqui com projetores, as setas progressivas, muito bacana. Detalhe, a gente consegue ligar o carro pela chave também, separou o carro aí na frente do restaurante, está sol, você quer deixar o ar-condicionado ligado, o carro já vai resfriando a cabine, é muito bacana. E, ou deixar aquecendo também, né? Muito legal. Dá mais uma giradinha aqui, mostrar para vocês o porta-mala do carro também. Novamente, o carro nessa configuração ficou realmente muito bonito, viu? Isso daqui é uma T270 Limited. Mostrar aqui o porta-mala com acionamento elétrico. Bacana. Aqui a gente vê a terceira fileira de bancos erguidas. Eu vou até baixar uma delas, para vocês terem noção do espaço. Vocês viram que é muito fácil tudo com uma mão só, né? Um lado com a terceira fileira baixada e um lado com a terceira fileira erguida. Aqui os tapetes, o carro ainda é zero. Está com os tapetes novinhos aí. Muito legal para fechar o porta-mala. Botãozinho aqui. Carro sensacional, né? Um ótimo SUV para a família. Mostrando aqui a parte interna. Como eu disse aí, o bicolor. Olha como que está lindo esse interior, viu? Lá na frente também nem se fala. Adorei essa padronagem aqui dos bancos. Olha a textura aí no vídeo. Ficou muito bonito esse carro. Acabamento extremamente premium. Muito legal mesmo. Para entrar na traseira. Vocês viram com uma mão só. Bem fácil o acesso. Tem saídas... Tem porta-copos aqui atrás. Saídas USB. Tipo C, espalhadas pelo carro inteiro. Você pode deixar as crianças ali com a iPad no banco de trás. Carregando e jogando nas viagens sem problema nenhum. Saídas de ar-condicionado. Tomada 12 volts. Mais saídas USB ali na frente. Como vocês veem aqui, os plásticos ainda também. Muito bacana. Mostrar aqui a frente a vocês. Olha que lindo que ficou essa combinação desse carro. Detalhe aqui dos bancos. Jeep 1941 aqui no console. Até os plásticos ali no cinto. Os plásticos aqui nas maçanetas também. Mostrar tudo para vocês. Todo o acabamento aqui. Detalhado. Os plásticos ali embaixo. Os bancos elétricos. Esse contraste aí do console bicolor ficou muito bonito. Aqui em Alcântara. Ou Suede. Como vocês preferirem. Aqui no painel. Muito bacana. Acabamento bem diferenciado. Segue aqui pelo painel inteiro. E olha só. A visão em primeira pessoa. Ficou muito legal esse carro, gente. Chave por presença. Volante multifuncional. Com as borboletas. É legal esse volante aqui. Que além de ter as borboletas. A gente tem comandos para poder controlar o rádio aqui atrás. Então de um lado você troca a mídia. De um lado aumenta o volume. Detalhe bem legal. Os faróis automáticos. Você entra em uma multimedia completa com Apple CarPlay. Android Auto. E câmera de ré. De altíssima resolução. Ar condicionado Dual Zone. Aqui o modo de condução Sport. Onde vai estender mais as marchas do motor. Muito bacana. Gosto dessa parte que você deixa espetar o celular aqui. Bem bacana. Você pode deixar ou o celular aqui ou aqui também. Cabe bacana nessa entrada. Muito legal. Aqui o porta-objetos com essa divisória. Muito bacana. E aqui mostrando um pouco mais da central para vocês. Como eu disse é extremamente completa. Aqui a gente controla a parte de rádio, mídia, conforto. Vamos ver aqui. Deve ser parte de ar-condicionado. Você consegue controlar tudo aqui pela tela. Como ali por baixo também. Bem prático. Bem intuitivo de mexer. E está com plásticozinho. Aqui na tela ainda. Vocês podem ver. Zeradinha. Para de navegação. Sistema de GPS. Com altíssima resolução aí da tela. Olha que bacana. Inclusive já convido vocês a virar o nosso showroom. Avenida Europa 863 851 e 873. Três lojas aqui. Nosso complexo em São Paulo. Muito bacana. Conexão Bluetooth. As configurações do veículo. Você pode comandar os perfis. O carro pode ser um hotspot. O carro pode gerar Wi-Fi para o seu telefone. É muito legal. Aqui os modos de frenagem automática. Muito bacana. Aqui os modos de assistência. Bluetooth. Câmera de ré. Os controles do carro. Hotspot Wi-Fi. Como eu comentei. Configuração de áudio. O carro bem completo. Muito bacana. Muito legal. Essa interface aqui nova da Jeep. Aqui os comandos para assistente de estacionamento. Assistência de manter na faixa. Start-stop. O carro bem completo mesmo. Muito legal. Os detalhes aqui do volante. A gente consegue mudar as informações aqui na tela. E eu gosto de deixar geralmente o GPS. Vamos ver. Olha, tem bastante informação aqui na tela, viu? Gostei, viu? Surpreendi. Muito bacana. Novamente aí o espaço traseiro. Muito legal esse carro, viu gente? Aqui o botão para ver o porta-mala. Trancar as portas. As luzes. Bem legal. Acabamento preto aqui do teto. O carro ficou muito legal mesmo, viu? Bom, e é isso aí. Videozinho rápido dessa nova Commander para vocês. Carro pronta. Entrega aqui o nosso showroom. Zero quilômetro. Apenas 18 quilômetros. Vocês estão vendo ali. E é isso aí. Para mais informações entre contatos. Se necessário. Levamos o carro até você. Pegando o veículo na troca. Forte abraço a todos. E até a próxima.